Bem-vindo ao Bate-Papo Digital, o podcast onde falamos sobre negócios, marketing e o mundo digital. Eu sou o Daniel Mamura. E eu sou a Stephanie Forler. E hoje o Daniel trouxe um assunto super interessante, que fala sobre o futuro do marketing do conteúdo. O que são as tendências, o que as pessoas estão se comportando na internet, como elas estão agindo. E o Daniel trouxe uma pesquisa feita pelo Ney Patel, que eu achei bem interessante. Eu estou com ela aqui aberta, dando uma olhadinha. E veio com a pergunta, onde focar no marketing de conteúdo? E aí, Daniel, o que a pesquisa diz? Certo, os dados são bem interessantes. Para quem não conhece o Ney Patel, ele é uma referência, vamos dizer até que global. Porque ele tem atuação em vários idiomas, ele tem a agência dele. Então, ele tem acesso a muitos sites. No caso aqui, ele fez um estudo com 183 sites. Ele tem dados desde 2009 até 2019. Então, ele tem 10 anos de informação que ele compartilhou com a comunidade. Para que a gente possa entender o que deu certo com o marketing de conteúdo. O que está dando certo com o marketing de conteúdo agora. E quais são os comportamentos que estão mudando mais recentemente. Porque a gente precisa entender que nem tudo que funcionou no passado vai continuar funcionando agora. Aí, um dos primeiros gráficos que ele trouxe, até com a pesquisa aberta aqui também. É sobre, por exemplo, a quantidade média de compartilhamentos nas redes sociais por post. Que lá em 2009, ela era bem pequena. E com até 2015, veio aumentando, aumentando, chegando no seu auge aqui. Ultrapassando mais de 150 compartilhamentos por post. E aí, nos anos mais recentes, chegando até 2019, que são os dados aqui da pesquisa. A gente vê que vem decrescendo, vem caindo. A gente já chegou até a ficar em 2019 atrás de 2014. Que foi o ano antes de chegar ao ápice de compartilhamentos. Ao meu ver, isso aqui é muito. Porque algumas redes sociais, como por exemplo o Facebook, estão perdendo um pouco da sua popularidade. E as pessoas acabam compartilhando menos. O que eu acho que é um comportamento natural até que surge a próxima rede social. E desse gráfico aí, Stephanie? O que você acaba também enxergando dele? É, é bem interessante esse gráfico, porque acaba seguindo a linha de popularidade das redes sociais, né? Chega 2015, as redes sociais começam a sair um pouquinho aí do hábito do consumidor. Logicamente, não quer dizer que as pessoas deixaram de usar, porque ainda é uma rede... As redes sociais são super populares. E também acredito que tem muita relação com a restrição do alcance orgânico, né? Afinal, a gente mora num... vive num sistema capitalista e o Facebook não quer que a gente saia de dentro dele pra ele poder apresentar mais anúncios e poder gerar mais economia aí entre as partes. Sim, com certeza. É, isso a gente sentiu na pele, né? Porque antigamente a gente postava alguma coisa orgânica, né? E bastante gente curtia e tal. Agora, às vezes, pra alcançar o mesmo resultado que a gente tinha anteriormente, precisa ter uma campanha ali, um impulsionamento ou alguma coisa por trás. O que também bate aqui de encontro com um outro gráfico que tem dentro dessa pesquisa, né? Que fala sobre a porcentagem de tráfego do blog por canal, né? Ou seja, o que que traz tráfego para o blog? E a gente vê que o que tá trazendo mais tráfego hoje não são as redes sociais, são o quê? Os acessos orgânicos, aqueles que a pessoa digitou lá, a dúvida dela no Google ou no Bing, enfim, quem usa o Bing aí, não sei quem que é, mas pouca gente, mas tem gente que tá lá no Bing também, digitou a pergunta ou a dúvida, enfim, o tema que queria ler e acessa algum blog. Então, o orgânico é disparado o primeiro colocado ali como canal de aquisição. E em quinto lugar estão as redes sociais. Então, a gente tem até e-mail tá na frente das redes sociais, se eu não tô enganado aqui na pesquisa. Então, pra gente ver como que redes sociais tá realmente perdendo um pouco da força nesse quesito, né, que a gente tá analisando. Pois é. Inclusive, isso me lembra, já me falaram que os e-mails estão mortos, né? Que as pessoas não abrem os e-mails hoje em dia. Mas se a gente for pensar, todo mundo que trabalha, pelo menos tem um e-mail corporativo aí no meio. Sim, com certeza. E assim, né, é... Claro, tem algumas pessoas que não têm o hábito de abrir os e-mails, mas pra quem trabalha, por exemplo, na frente do computador o dia inteiro, com recursos online, é inevitável que vai ter o e-mail bem atualizado, ativo lá, e vai acabar abrindo e usando ele efetivamente. Tanto que a gente vê, por exemplo, empresas como a Resultados Digitais lá, que eles têm um software só pra fazer essa gestão, né, das bases de e-mail, fazer automação de marketing, tudo por e-mail. Então, eu imagino que, por ser uma empresa que vem crescendo ano após ano, desde sua fundação, e-mail na verdade não morreu. É que pra algumas pessoas, elas ainda não acreditam no poder do e-mail, mas sim, ele tem a sua relevância aí. Um outro dado bem legal que a gente encontra também aqui na pesquisa do Neil Patel, né, é sobre, assim, que parcela dos seus clientes tiveram o primeiro contato com você pelo seu blog. Pra gente entender, né, se de repente o blog é um negócio mais de relacionamento, né, de pessoas que já conhecem a marca, estão ali só acompanhando, ou se de repente é alguma coisa que realmente traz novas pessoas pra ter o primeiro contato com você. E pra nossa grata surpresa aí, né, porque na nossa agência a gente acredita bastante na produção de conteúdo como um meio viável pra aquisição de clientes, né. Segundo a pesquisa aqui, em 2019, 24% dos clientes ficaram sabendo das empresas pelo blog, e não que necessariamente compraram, né, mas tiveram o conhecimento da empresa, descobriram a sua empresa pelo blog. Então a gente vê como que, meu, quase 25%, quase um quarto ali das pessoas que acabam conhecendo a sua marca vem através de um blog. Então, o que que eu vejo? Uma empresa que não tem blog, tá deixando 24% do potencial de novos clientes conhecendo a marca na mesa, tá perdendo, é uma grande oportunidade que ela tá deixando pra lá. E ainda tem outros dados que vão complementando a pesquisa aqui, que com relação, tipo, ah, beleza, conheci a minha marca, mas esse público vende, né, tipo, dá pra gente vender pra eles, e a gente vê aqui que 74% dos clientes que leem o blog tem mais chance de converter. Ou seja, se você tem um blog e as pessoas leem, isso aumenta pra 74% a chance das pessoas comprarem de você, e eles precisam ter uma média, o quê? De 3 a 4 contatos com o seu conteúdo ali, num período de duas semanas. Então, se você faz um trabalho bacana, ali publicando, ali, alguns textos periodicamente, alguns artigos no blog, em duas semanas você tem 74% a mais de chance de fazer uma venda pra eles. O que a gente vê aí que é uma boa estratégia, a gente não pode simplesmente ignorar isso, porque não é tanto tempo, duas semanas é um tempo relativamente curto, e só são 3 a 4 postagens que fazem sentido pra realidade daquela persona, vamos dizer assim, né? Então a gente tem que, claro, fazer toda a lição de casa e criar os conteúdos relacionados a uma persona, esclarecendo as dores, dúvidas, ou ajudando elas na tomada de decisão. Mas eu achei o dado bem legal aí, reforça, mas quando eu for fazer meu pitch de vendas lá pra vender os conteúdos pra blog, isso aí vai me ajudar bastante. Pois é. E, ok, o meu cliente me achou lá pelo blog, tudo, teve os contatos, os números de contatos mínimos, e como é feita essa conversão aí do cliente? Certo. Alguns, claro, vão ser, assim, orgânicos, vamos dizer assim, ele encontra um call to action, que é até um dos itens que estão lá na pesquisa, a pessoa vai clicar no call to action que está no blog, vai conhecer, por exemplo, a página da sua loja virtual lá, e vai comprar um produto. Mas a gente vê aqui, por exemplo, e-mail marketing bate ali na casa dos 40%, como sendo um caminho bem viável pra que essa conversão aconteça, e também o remarketing, ele tem ali a sua relevância, a sua expressão na pesquisa. Então, a pessoa acessou o seu blog, o que você já faz logo de cara? Tenta oferecer um material rico, alguma coisa assim, pra que você consiga capturar ali o e-mail e o nome dela, pra você depois fazer as ações de embalde marketing, por exemplo, né? Ou, no mínimo, mandar uma newsletter pra ele com os próximos conteúdos. E também é legal fazer o quê? Um remarketing. Visto que a pessoa acessou ali o seu blog, fica ali acompanhando ela, fazendo remarketing pra trazer ela de novo, porque, segundo a pesquisa, a gente precisa de 3 a 4 contatos com o nosso conteúdo em cerca de duas semanas. Então, fazer um remarketing de 15 dias, duas semanas, e trazer a pessoa pra ler os 3 a 4 conteúdos, vai aumentar as chances de 74% pra você ali conseguir fazer a sua venda. Então, é uma matemática, vamos dizer, meio básica, só que tudo tá muito bem amarrado aqui com esses gráficos que o Neil Patel trouxe pra gente. Pois é, isso mostra que não é só o conteúdo no blog que vai converter, né? É o principal que vai atrair a pessoa, mas depois que a pessoa entra aí dentro do mantro do conteúdo do site, a gente tem outras formas de trazer ela pra continuar vendo o que a gente tem a dizer, né? Exato. E pra isso, quantos conteúdos eu tenho que publicar no blog? Tem um número mágico aí? Tem um número mínimo, máximo? Certo. É aquilo, eu sou a favor de quanto mais, melhor. Por quê? A gente tá pensando que as pessoas vão nos encontrar, né? Que nem a gente viu, através das buscas orgânicas. Então, quanto mais conteúdos bem indexados eu tiver, né? Bem posicionados lá nas buscas do Google, por exemplo, mais pessoas eu vou conseguir trazer aqui pra minha, pro meu blog, né? Que, consequentemente, eu vou tentar converter pra minha loja ou pra, pelo menos, ter um pedido de orçamento lá no meu site. Só que a pesquisa, claro, trouxe números disso também. E a pesquisa revelou aqui que a média, assim, de postagem são de 5 a 6 por semana, ou seja, um artigo por dia útil, no mínimo aí, é o que a pesquisa mostra que é legal de ter. E, então, isso vai dar no total aí, vai, uns 22, 23 posts no mês, né? Em 30 dias. Essa aqui é a média que nós temos hoje. É o cenário atual. As pessoas estão investindo, né? Pra que a gente consiga ter esses resultados. Se você publicar mais, vai fazer mal? Não, não vai fazer mal. Se eu publicar menos, eu vou ter muito menos resultado? Aí depende. Aí é tudo uma questão de quão otimizado o seu SEO está, né? E pra quais termos você efetivamente conseguiu posicionar. Só que se alguém quiser um número mágico, é isso aí. De 5 a 6 posts por semana, que vai totalizar de 22 a 23 posts no mês aí. Mas se quiser postar todo dia, também pode. É, duas vezes, três vezes, o céu é o limite, né? Exatamente. O que não pode é ficar sem postar ou não ter o blog. Isso é o que não pode. É, exatamente. Inclusive, só te cortando aí. Inclusive, a gente tem um vídeo onde a gente fala sobre a importância do blog na sua estratégia. Depois eu vou colocar aí o link pra quem estiver assistindo a gente no YouTube. Vou deixar o link desse vídeo, que é bem interessante, onde eu falo justamente sobre a importância do blog pra sua estratégia de marketing digital. Legal. E uma discussão que é muito grande aí no meio do marketing digital, qual que é a... O que a pesquisa responde? Que tipo de post a gente tem que fazer? Aqueles que são enormes, que você demora 5, 6, 7 minutos pra ler? Ou aqueles que são mais curtinhos de leitura rápida? Certo. Eu não acredito muito exatamente em ter um número mágico para o comprimento do conteúdo, porque em SEO o pessoal tenta sempre robotizar a coisa, né? Principalmente pensando no SEO, achando uma quantidade de palavras-chave ideal, uma densidade de palavras-chave. Eu não sou muito dessa linha. A minha linha de raciocínio é a seguinte, você precisa construir um conteúdo que é a melhor resposta pra pesquisa que o usuário tá fazendo no Google. Se um texto curtinho resolve o problema do usuário, o que eu acho um pouco difícil, mas pode fazer sentido, a gente produz um texto curtinho. Agora, se é um assunto mais complexo e que exige uma explicação, vamos dizer assim, né? Um conteúdo mais denso, aí você vai ter que construir um conteúdo que é maior, porque é o exemplo que eu uso. Se você vai explicar sobre um tema em duas linhas, você vai ser super superficial. Agora, se você escreve um texto de duas mil palavras, cinco mil palavras, você vai ser muito mais profundo. E aí é só entender o que o Google espera pra você saber se você precisa escrever um conteúdo maior ou menor. E como que a gente pode chegar a essa conclusão? Olhar hoje quem está em primeiro lugar a ler pra aquela pesquisa. Se você vê que todo mundo está escrevendo textos que têm mais de mil palavras, por exemplo, o seu provavelmente vai ter que ter mais de mil palavras também, porque já deu pra entender que o Google quer uma resposta mais densa, mais completa. Agora, se os textos são de 500 palavras, você vai trabalhar ali na casa das 500 palavras e você também tem chances de posicionar bem nas buscas. Mas como a pesquisa aqui é muito bondosa pra quem gosta desse número, o número mágico que eles chegaram é que tem que ter pelo menos 1.890 palavras no conteúdo, né? E eu também tenho um vídeo, é um vídeo antigo lá, que eu falo essa explicação que eu dei agora aqui. Quem quiser ver um vídeo, um dos primeiros do canal lá, vai ver a qualidade de como que era esse vídeo. Mas tá, a explicação é válida até hoje, o vídeo é de 2016, se eu não me engano. Mas a explicação é totalmente válida ali e dá pra aplicar até hoje, porque o conceito definitivamente com relação ao conteúdo nunca mudou do Google e acho que nunca vai mudar. Legal. Então é isso. Eu sou uma empresa, tô começando aí no mundo do digital, crio um blog, planejo 5 conteúdos de até 2 mil palavras aí por dia, por semana e jogo tudo no blog. Então já tô garantido pra aparecer aí no Google, conseguir as minhas conversões ou não, tem alguma outra coisa aí que eu preciso me atentar. É, assim, isso é o básico. Não dá pra falar que é só isso. É porque as estratégias de marketing digital, elas são muito mais amplas. que, por exemplo, a gente pode, além de criar o conteúdo pra dentro da nossa própria plataforma ali, né, dentro do nosso próprio blog, no nosso site, a gente pode trabalhar, por exemplo, o Medium, o Tumblr, posts no LinkedIn, tem muitos profissionais que atraem a atenção de outros profissionais através de artigos feitos no LinkedIn e não no blog pessoal, por exemplo. Por quê? Talvez, às vezes, não tenha, vamos dizer, o conhecimento necessário pra posicionar bem organicamente, então ele se utiliza da rede social, que é o LinkedIn, uma rede profissional, né, onde tem mais conteúdos profissionais ali sendo compartilhados. Ele produz um conteúdo lá e, através desse conteúdo, né, desse artigo no LinkedIn, ele traz as pessoas. Um outro formato de conteúdo, vamos dizer assim, que também é super válido, é o vídeo. Por exemplo, na consultoria digital, muitos dos pedidos de orçamento ali, dos negócios, né, que a gente acaba fechando, eles vêm através dos links, né, de contato que a gente deixa nos próprios vídeos do YouTube que a gente produz. Por exemplo, essa gravação desse podcast também vira um conteúdo para o nosso canal do YouTube, justamente porque tem pessoas que estão na plataforma YouTube e não, de repente, no Spotify ou no Facebook, no Instagram, que são todos canais onde a gente compartilha os nossos conteúdos. O que muda é o quê? O formato. Alguns querem em áudio, outros querem em vídeo, outros querem em texto, e a gente tem material disponível em todas essas frentes. Então, não é só o blog. Claro, a gente está vendo um estudo que é muito mais voltado para o conteúdo escrito, mas eu não me limitaria jamais a pensar que é só produzir as coisas para o meu blog e está tudo certo. A gente pode explorar aí todos os canais possíveis, só que quanto mais canais, né, mais braço vai precisar aí para produzir. Pois é, e toda essa parte de braço, produção, produtividade, é uma tarefa fácil? Não, não é fácil, isso aí definitivamente não é. Até na própria pesquisa eles citam aqui quantos colaboradores em média você precisa ter em tempo integral, ou seja, full time trabalhando para a criação de artigos, conteúdo para o blog, né? E a resposta foi que precisa de uma média de duas pessoas, no mínimo. Então, imagina, na sua empresa você ter duas pessoas dedicadas à produção de conteúdo. É porque não é uma tarefa fácil. Porque se fosse uma coisa, vamos dizer, rápida, simples, descomplicada, não precisaria, um, serem duas pessoas e depois em tempo integral. Seria uma coisa mais, né, assim, ah, faço no meu tempo vago e vou fazendo. Inclusive, esse é o perfil de várias empresas, ou empresários, vamos dizer assim, que eles, ah, no meu tempo livre eu vou escrever alguns artigos. E o que a gente tem visto desde que a gente abriu a consultoria digital é que isso não funciona. Infelizmente, o que acaba acontecendo? Os conteúdos são produzidos em pouca quantidade, porque se você é o dono do negócio e está tendo que produzir conteúdo ali, né, botar a mão na massa e você tem poucos colaboradores e tudo mais, sempre acaba faltando tempo para essa atividade. Por mais que o empreendedor seja ali mega esforçado, tem outras prioridades. Isso é fato. Ele não vai deixar de faturar e vender em pró ali de escrever o artigo. Não faz sentido no resultado ali final que ele vai ter. Se ele deixar de vender ali, é um grande pedido que ele vai perder em troca de um post que ele ainda não tem a certeza dos frutos que ele vai colher, né, trocar o certo pelo duvidoso. E aí a gente sempre acaba incluindo a produção do conteúdo dentro dos nossos escopos de trabalho de marketing digital. Porque a gente sabe que o cliente não vai ter todo esse tempo para produzir. Se precisa de duas pessoas em tempo integral, imagina ele ter que contratar mais duas pessoas para a folha de pagamento deles. Fica pesado. Então, quando ele terceiriza essa responsabilidade para o nosso time de marketing digital, a gente acaba se tornando o braço de marketing da empresa deles. Ele acaba economizando porque não tem duas pessoas para fazer gestão, para pagar folha, para pagar impostos e tudo mais. Porque a gente sabe que no Brasil isso aí pesa bastante e a gente consegue poupar o tempo dele. Porque a gente só passa o quê? Ó, a gente vai escrever sobre esse tema. Ele, ok, dá um ok no e-mail. Depois, a gente passa para ele o resultado final, ele lê, aprova, se tiver alguma alteração ele pede, ele rapidamente. A gente faz e publica. Ele ganha muito tempo e não precisa de ter duas pessoas, né? Imagina, a gente está falando que precisa de duas pessoas. É colocar o trabalho de duas pessoas de tempo integral nas costas do dono do negócio. Não fecha a conta, não faz sentido. Então, dá trabalho sim, mas como a gente viu, dá muito resultado. É só uma questão da gente chegar ali no meio termo. Às vezes mesmo, o empresário, ele pode não começar com cinco, seis artigos por semana. Ele pode começar mais timidamente com um artigo por semana, dois. E depois, conforme ele vai sentindo tração, a gente pode fazer até como algum dos nossos maiores clientes aí, que eles publicam mais de um texto por dia. E isso acaba sendo consequência, o quê? Dos frutos que ele veio colhendo, dos primeiros textos que ele veio criando. Então, tudo dá para adaptar. É só uma questão aí de usar a cabeça e usar bem os recursos que tem na mão. Pois é, o importante é começar, né? Não importa como. Desde que a pessoa comece, ela vai escalando lá a escadinha devagarzinho e vai colhendo os frutos aos poucos. Exato. Então, Daniel, qual que é a conclusão que a gente consegue tirar de toda essa pesquisa aí? A gente falou, falou, e no final, quais são os pontos mais importantes e centrales que a gente pode tirar disso aí? Certo, que conteúdo vende, sim, isso é fato, né? Mas o conteúdo tem que ser feito da seguinte forma, né? Ele tem que ser um conteúdo bem feito. Não adianta postar por postar ou copiar de alguém e colar, que isso aí não vai dar certo. Por quê? Além de ter uma boa qualidade, ele também precisa ter técnicas de SEO atreladas, saber escolher o tema, a palavra-chave. Por quê? O conteúdo vai atrair os visitantes. E quando esses visitantes entrarem no site, a gente precisa estar com as nossas campanhas de remarketing muito bem configuradas para ficar ali aquelas duas semanas atrás da pessoa, para trazê-la de três a quatro vezes de volta para o site, né? Para aumentar as nossas chances em 74% de conversão, por exemplo. Trabalhar a questão de e-mail marketing, ou vamos dizer, o inbound marketing como um todo. Então, criar, por exemplo, o que a gente chama de uma isca digital, né? Aquele e-book que é um material rico que vai ajudar o seu público-alvo. Tem que ter também esse recurso, porque ele está ali entre os principais, junto com o remarketing, né? Para trazer as pessoas de volta. E aí você pode até economizar um pouquinho no remarketing, né? Afinal, a gente sabe que tem o custo envolvido. O inbound marketing vai ser mais uma questão de você configurar bem as suas estratégias, os seus fluxos de automação e vai conseguir trazer a pessoa de volta. E aí, juntando tudo isso, aí o conteúdo vai estar vendendo. Acho que o grande engano de quem não acredita no conteúdo é achar que o conteúdo feito de qualquer jeito por si só vai vender. Mas os números aqui dessa pesquisa mostram que tem que ter toda uma amarração. Não é só produzir, tem técnica por trás e a matemática aqui dos números não mente. Sim, isso é bem interessante, né? Não criar o conteúdo por criar, mas tem que ser feito com capricho. Exato. É o que eu gosto de falar, tem que ter capricho. Com certeza. Beleza, então, para quem ouviu aqui o podcast, né? Esse episódio do Bate-Papo Digital até aqui, muito obrigado. Eu sou o Daniel Imamura. E eu sou a Stephanie Forler. E nos vemos na próxima semana com mais um episódio aqui do nosso podcast. E eu te vejo lá. E até a próxima semana com mais um episódio aqui do Bate-Papo Digital até 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 aqui do Bate-